Como vai você? Eu preciso saber Sua vida Peça alguém pra me contar Sobre o seu dia Anoiteceu e eu só preciso De saber Como vai você? Que já modificou Minha vida Ação da minha paz Tô dividida Nem sei se gosto mais de mim Ou de você Só quem já sofreu de amor Diz Que a sede de te amar Me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu Preciso tanto Me fazer feliz Que o tempo pode afastar Nós do Não deixe tanta vida Pra de pôr Eu só preciso saber Como vai você? Eu preciso saber Sua vida Peça alguém pra me contar Sobre o seu dia A noite é seu e eu só preciso de saber Você que já modificou a minha vida Razão da minha paz Tão dividida Nem sei se gosto mais de mim ou de você Vem Que a sede de te amar me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto me fazer feliz Vem Vem Que o tempo pode afastar mais dor Não quis de nada vira pra depois Eu só preciso saber Diz Você Você Como vai Você Que o tempo pode afastar mais dor 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 Que o tempo pode afastar mais dor